Música Na última teleaula a gente viu vários dispositivos e ferramentas para lubrificação com perda total. A gente viu o pincel, o copo com mecha tipo cifão e o lubrificador mecânico. E com certeza você reviu vários desses dispositivos no seu livro de mecânica. Mas como o sistema de lubrificação com perda total tem uma grande quantidade de dispositivos, agora nós vamos conhecer mais alguns deles. Hoje você vai conhecer e ver como funcionam mais alguns dispositivos para lubrificação por perda total. E vai também conhecer a lubrificação centralizada. E atenção que a nossa teleaula está começando. Música Ô Silva, dá uma chegada aqui por favor. O que foi, Tito? Algum pepino aí? Eu estou quebrando a minha cabeça para descobrir que tipo de dispositivo de lubrificação é esse aqui. Ele não parece com nenhum dos que a gente viu na última teleaula. E não é mesmo. Esse daqui é o lubrificador por névoa. Eu vou te mostrar como funciona. Abre a válvula aí do lado. Esse lubrificador pulveriza o óleo numa fina camada distribuída através de uma tubulação, lubrificando o sistema. Entendeu? É, mais ou menos viu Silvão. Então eu vou te explicar melhor. O lubrificador por névoa é composto por esses elementos. O ar entra pela tubulação, passa pela válvula de redução e pelo filtro. Depois que sai do filtro, vai para o pulverizador, que suciona o óleo do reservatório e o distribui na forma de névoa. Quando a névoa chega a ponto de aplicação, ela pode ser expelida de diversas maneiras, de acordo com a nossa necessidade. Mas peraí, Silvão, essa eu não entendi. Basta trocar a conexão, quer ver? Conexões como essas fazem com que o lubrificante saia como névoa, atomização e condensação. Esta conexão espelha o lubrificante sob forma de névoa mesmo. É uma forma muito usada em mancais e enrolamentos. Aqui a gente vê a atomização. Parece um esguicho? É, parece mesmo. Essa forma de expelir o lubrificante é muito usada em correntes e engrenagens. Agora a gente está vendo a condensação, na qual o lubrificante é expelido sob forma de gotas. Essa forma é muito usada em mancais de deslizamento e barramentos. O lubrificador por névoa é muito econômico e eficiente, pois a névoa atinge todas as superfícies. O único ponto negativo é que ele é poluente, pois a névoa que escapa do lubrificador atinge o ambiente à sua volta. Vamos conhecer agora o lubrificador hidrostático. Antes porém, vamos dar uma olhada no dicionário. Vai ficar bem mais fácil de entender. Hidrostático. Equilíbrio de líquidos e gases sujeitos à ação da gravidade. Este é um lubrificador hidrostático. Ele é usado para a lubrificação dos cilindros e órgãos de distribuição das máquinas a vapor. Mas, como será que ele faz a lubrificação? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. O lubrificador hidrostático introduz o óleo na canalização de abastecimento do vapor. Para evitar perdas, ele precisa estar bem perto da máquina a ser lubrificada. A mistura de vapor e óleo lubrificará os cilindros e outros componentes da máquina. Estamos aqui no Senai para estudar os dispositivos de lubrificação. Para isso, vamos conversar com o professor Sérgio. Professor, o que nós vamos conhecer agora? Agora a gente vai conhecer os mancais de cavidade. Mancais de cavidade. Onde é que eles são usados? Esses mancais geralmente trabalham em altas temperaturas, como os mancais de secadores de papel. Olha só. Eles possuem cavidades onde são aplicadas graxas em bloco com conformação adequada. A graxa de bloco tem que ficar livre na cavidade. Por isso, a gente corta o bloco de graxa um pouco menor do que a cavidade. Por causa do próprio peso, a graxa exerce pressão sobre o eixo. Mas como acontece a lubrificação? É que esse atrito entre a graxa e o eixo gera um calor que amolece a graxa e lubrifica o mancal. Certo. E qual o sistema de lubrificação que é mais econômico? Ah, falou em economia, falou em lubrificação centralizada. E o que é lubrificação centralizada? É um sistema de lubrificação para graxa ou óleo que lubrifica vários pontos a partir de um distribuidor central. Ele permite racionalizar o consumo de lubrificante, economiza mão de obra e ainda dá para lubrificar a máquina com ela em movimento. E quais são os componentes do sistema centralizado? Bom, ele tem reservatório de lubrificante, válvula direcional, rede de distribuição, dosadores, manômetros e sinalizadores de defeito. O acionamento do sistema pode ser manual ou automatizado. Se for automatizado, o comando é feito pela própria máquina em que se está usando o sistema. E o sistema centralizado é dividido em três tipos. Linha simples, linha dupla e progressivo. Vamos lá, Titão. Vamos lá, que se você tiver um tempinho livre, eu te explico direitinho como funciona a linha simples no sistema centralizado de lubrificação. Poxa, mas se é para aprender, eu tenho um tempinho livre agora. Bom, a linha simples é um sistema usado em máquinas pequenas e médias. Ele usa bombas manuais, elétricas e pneumáticas. Quando a bomba atua, desloca o lubrificante e pressuriza a linha de alimentação. Aí os dosadores, acionados pelo próprio lubrificante, injetam óleo nos pontos de lubrificação. Agora, Tito, adivinha o que acontece quando termina a pressurização. Bom, deixa eu ver. Quando termina a pressurização, a linha principal é aliviada. Assim, os pistões dos dosadores voltam para a posição original. O retorno é feito por mola e permite recarga para o próximo ciclo. A ligação entre os dosadores e a linha principal é do tipo paralelo. Quer dizer, os dosadores estão fora da linha principal. Bom, Silvio, depois de tudo isso que a gente viu, que tal você falar um pouco da linha dupla? A linha dupla é um sistema que tem duas linhas principais. Uma para o acionamento e outra para o retorno dos dosadores. Assim, a válvula direcional pressuriza as linhas alternadamente. A vantagem do sistema centralizado por linha dupla é que ele não tem molas, gachetas ou outras peças que se desgastam com facilidade. Por isso, opera muitos anos sem problemas de manutenção. E o sistema pode ser operado manual ou automaticamente. Sendo que nos sistemas automáticos, controladores elétricos e eletrônicos programam a frequência dos períodos de lubrificação e monitoram o funcionamento. Tudo bem, Silvio. Mas que bombas são usadas no sistema de linha dupla? As bombas podem ser elétricas, manuais e pneumáticas. Ah, e a ligação entre os dosadores também é do tipo paralelo. E qual é o sistema em que os dosadores são modulares? Modulares? Ah, é o sistema progressivo de lubrificação centralizada. O sistema progressivo nada mais é do que uma bomba unida a um número variável de dosadores interligados. E esses dosadores é que são modulares? Exatamente. Eles são modulares formados por secções superpostas. Quer ver? Olha aqui, ó. Cada dosador contém um pistão, orifícios e canais para o fluxo interno do lubrificante. Olhando assim, parece que as secções são idênticas, mas elas possuem pistões com diâmetros variáveis de acordo com as necessidades de cada ponto. E o que é ligação em série? No sistema progressivo, os pistões encontram-se sempre na linha principal. Cada pistão tem que atuar antes que o fluxo da bomba acione o próximo pistão. É isso que a gente chama de ligação em série. Obrigada, hein, professor. O senhor nos ajudou muito a entender todos os dispositivos do sistema de lubrificação com perda total. Se não for pedir muito, o senhor tem alguma dica para dar para a gente? Tenho sim. Para não deixar escapar nada da teleaula de hoje, preste muita atenção que é hora de revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o lubrificador por névoa e suas conexões. Conheceu também o lubrificador hidrostático e viu o seu funcionamento. Conheceu ainda os mancais de cavidade e viu de perto a sua utilização. E finalmente, viu que a lubrificação centralizada é dividida em linha simples, linha dupla e sistema progressivo. Bom, agora que a gente conheceu todos os dispositivos da lubrificação com perda total, nada melhor do que dar uma boa olhada no seu livro de estudos. Ah, não esqueça de fazer todos os exercícios, hein? Eles são um dispositivo muito importante para a gente fixar tudo o que aprendeu. Bom, bons estudos e até a nossa próxima teleaula. E então, o que você achou da aula de hoje? Deu para aprender coisas novas? Nós do Telecurso 2000 queremos ouvir você. Queremos saber como você está acompanhando as aulas da sua casa, da sua empresa, da paróquia, do sindicato, da associação dos moradores ou de onde quer que você esteja nos vendo. E para entrar em contato conosco é muito fácil. Pegue uma caneta e anote que eu vou dar o endereço para você mandar uma carta com as suas impressões e sugestões sobre o Telecurso 2000. Pegou? Então anote. Escreva para Telecurso 2000, Caixa Postal 2000, Rio de Janeiro, CEP 2001-970. Anotou? Então a gente aguarda a sua carta, bons estudos e até a próxima teleaula. Tchau. 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 Tchau.